Ao passear nesses campos, ao passear nesses campos, Se vires o chão molhado, se vires o chão molhado. Lembra-te que vais pisando, lembra-te que vais pisando, Lágrima de um desgraçado, Lágrima de um desgraçado. Silva que estás enriada, Silva que estás enriada, Desebrei ao meu amor. Desebrei ao meu amor. Força nascida e criada. Força nascida e criada. Nesses campos ao vivo. Nesses campos ao vivo. Nesses campos solitários. Nesses campos solitários. Onde a desgraça me tem. Onde a desgraça me tem. Um brado ninguém me responde. Onde a desgraça me responde. Olho, não vejo ninguém Silva que estás enriada Silva que estás enriada Deus é rei, ó meu amor Deus é rei, ó meu amor Foste nascida e criada Foste nascida e criada Nesses campos ao rigor Nesses campos ao rigor Vivo Amém.